Opa! Não sei que belo que deu aqui Fala seus dois, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao meu canal Desert of Dreams Aqui é o Raulzito que vos fala A bardô da minha Mirage 250, a Cherry E hoje a gente tá aqui pertinho Da USP Portão da USP Tô indo lá no Mamuts Garage Dar um alô pro Rafa E pro Ednei Os camaradas aí que me ajudaram Online A fazer toda a manutenção Durante essa quarentena Na Cherry Fizeram aquela força Então Sobrou um tempinho hoje Tô dando um rolezinho Tirando um pouquinho da teia de aranha Da Cherry Esticando os joelhos Saindo um pouquinho de casa Tomar um sol, cara Vou aproveitar pra passar lá Levar umas canecas do canal Pros caras De presente, que é mais do que justo E... Vê como é que eles estão Já estamos chegando aqui Um lugar bonito, né? Um bairro bonito Todo arbonizado Território da Mamuts Garage Aqui Cá estão os Mamuts Garage E aí Seus quarentena Beleza Beleza? Tudo bom, cara? E aí, irmão? Bom? Chegou com a Ducati Pô Fazer o Test Ride agora? É isso que vocês estavam esperando? Que beleza, hein? Caraca Nada mal Tchau 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 Um Olha aí Marcão reclamando Diz olonha do serviço Do atendimento Diz Dá dinheiro, mas não dá liberdade Ele vai andar na Mirage Como ele disse que não gosta Não gosta de Mirage Puxa saco Ela vem aqui pra trocar óleo Tá aqui ó, limpando a moto Deu um talento na Ducati Agora eu que tô aqui Direto agora trazendo aqui pra serviço Olha aí, já tá mandando pro reclame aqui Direto pro reclame aqui E a gente vai rodar o olê Essa monstrinha aqui XT600 É XT600 Edney? 650 660 660 Faltou um meia aí Ah, eu arranquei os abertos Então, XTzinha 660 Já dá pra ver que ela é bem mais alta 10ittä 660 Mano, é foda Motor 600, bem mais forte, cara Outro esquema É, cara, puta moto macia É alta, é realmente um monstrinho, cara Pra mim que já gosta de Já adora um off-road, mano Puta merda, viu? De contar Originei aí na Cherry Cara, a diferença de tamanho De altura é impressionante, cara É tipo andando de Jeep, de TR4 Comparado com o carro normal Impressionante Mano, é muito monstro, cara Caraca, velho, é Eu entendo porque que os caras viram o meio-hoteiro, que eles chamam, né? Velho, ó É muito animal, cara Moto bem macia, cara Acho que pra viajar deve ser Entendo também porque que a galera acaba trocando custom por trail Porque dá a impressão que você passa por tudo aqui, cara Por cima, meu, nem sente buraco Lombada, nada Lombada, nada Olha isso Sensacional, cara E é uma 600, né? Então, meu Você puxou, lá vai, cara Olha isso, cara Sai! Animal, cara Ai, caraca Será? Não, cara Eu gosto muito de custom, cara Exatamente porque é diferente do 4x4 Mas, tipo assim, meu Já gostei, né, cara Meu, é o espírito 4x4 Só que em duas rodas É muito bom, cara A impressão que dá é que você consegue passar por obstáculos de boa, cara Muito fácil de pilotar Acho que ela fosse Eu tinha impressão que ela seria mais pesadona e tal Um pouco mais difícil de De andar Meu, que nada Muito de boa Freia na boa E a ideia de ficar bem mais alto que a galera É muito legal, mano Me desculpem aí Mas E aí, assim, né, cara Pra minha altura, ó De boa Dá pra parar tranquilo Dá pra parar tranquilo Dá pra parar tranquilo Que eu alcanço o pé no chão, né Porque Grande problema dessas motos altas Pra quem é baixinho Porque, meu, eu tenho um i87 Então pra mim é de boa, cara Na verdade, esse estilo de moto Seria mais adequado A minha estatura Só que é gosto, né, cara Tipo Mas eu teria, cara Teria uma trail E uma custom E uma custom Custom é paixão, né Trail Seria uma Seria a razão Usar a razão, cara É uma moto que Meu, proporciona mais conforto Meu, tô totalmente de boa Assim, já Já encaixei na moto, cara Posição de pilotagem Muito boa, cara Opa Não sei que belo que deu aqui Que estranho, né, cara É uma Saindo aqui da Mammuts, a XT deu o erro 33. Cara, parece que eu não dou muito certo com o Mocto injetada, cara. Da outra vez que eu fui andar na moto do Ricardo, a Mirage 650, que aliás ele tava aí hoje também, cara, ferveu o radiador, andei um pouquinho só, começou a sair água do radiador, lá a gente teve que fazer uma manutenção rápida lá no meio da estrada pra poder ir embora. Aí agora eu fui pegar a XT, 660, e ela morreu na minha mão, sei lá o que aconteceu, cara. Deu o erro 33, não sei o que é, mas, enfim, parece que eu e as injetadas não funcionamos muito bem, cara. Essa coisa de eletrônica não é comigo, por isso que eu gosto de carburada. Mas é aquela coisa, né, cara, a moto é de mecânico, já foi arrumar lá, já era, já tá em casa, né. Já encostar, já vai... Eu tive que zarpar porque tem que buscar minha mulher, mas valeu a visita aí. Como sempre, cara, o pessoal do Mamutos, gente boa demais, cara. É o lugar que você se sente em casa, né. Então... Vale a pena aí, se você tem sua motoca aqui na área aqui de Osasco e tal, vou deixar aí o endereço aí, ó, o endereço deles aí na descrição do vídeo. Vale a pena dar uma passada pra trazer sua moto aí pra eles dar uma olhada. Os caras manjam demais, o Rafa manja demais, cara. Não só a Moto Custom, né, vocês viram lá, até, Ducati, os caras tão mexendo ali. A Triumph do Marcão, ó, Thunderbird. Então, vale a pena trazer aí pra dar uma geral, cara. Hoje eu não vim trazer a minha pra fazer nada, só vim pra fazer um H aí. E... Rever os camarada e tal. Dar uma voltinha de moto, se eu tava precisando, cara, dar uma... Uma saída de casa. Porque não tá fácil. E é isso aí, meus queridos. Já deixa aquele like e se inscreva aí no canal pra mais... Conteúdo sobre motociclismo 4x4 e afins. Segunda далее. Segunda... Já deixa aquele muster. Bem, Rafa é só! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri